Aproveitando que temos aqui Felipe Moura Brasil do Rio de Janeiro para ajudar a gente a compreender esses cenários. Felipe, bem-vindo primeiramente, viu? Boa noite, Elisa. Sempre um prazer conversar com você aqui. Pena que não é um sambo, uma coisa mais leve, né? É mais em breve, né? É mais sextou, né? Sextou com o domingo de eleição. Exatamente. Então, a gente tem de dormir, não pode ficar aí festejando tanto até tarde. Deixa eu te ouvir a respeito de São Paulo, por favor, Felipe. A gente está falando do maior estado do país. De que maneira você observa essa disputa aqui local entre Tarcísio e Fernando Haddad? E mais, até que ponto o que acontece em São Paulo pode influenciar outros cenários e até o cenário presidencial? Pode influenciar porque é o maior colégio eleitoral do país. Jair Bolsonaro terminou o primeiro turno ali com uma vantagem em relação à Lula, que iria ampliar e precisa ampliar para vencer no segundo turno de virada. Tarcísio começou o segundo turno com a mão na taça, uma vantagem imensa sobre o Fernando Haddad. Mas, nessa reta final, teve uma série de desgastes. A gente viu ontem no debate o Haddad explorando ali uma série de temas mais sensíveis, o episódio polêmico de Paraisópolis, a cobrança ali por uma destruição daquilo que seria uma prova de um momento de violência, de um momento de criminalidade que gerou um grande temor ali em quem estava no entorno e o Tarcísio não repudiou aquilo que foi feito. Ele ficou mais do lado do amigo. Então, quando você chega na reta final e você passa aquele pano, para usar a expressão da rede social, eu não digo nem de uma destruição de prova, mas da cobrança da destruição de prova por parte de um amigo dele, você acaba levantando uma bola para o adversário. E o Fernando Haddad cortou, assim como cortou em relação ao fato de Tarcísio ser do Rio de Janeiro e memorizar muitos nomes de cidades. O Haddad diz que ele não conhece direito. Ele emplacou ali alguns pontos negativos para o Tarcísio, inclusive essa mudança de posições, tanto sobre as câmeras, nos uniformes policiais, quanto sobre a Sabesp. Ele teve um desgaste com o debate, só que a vantagem dele é tão grande e o antipetismo é tão forte em São Paulo que pode ser que o Haddad não o alcance. Mas o Haddad ajudou a impedir, talvez, um crescimento ainda maior do Jair Bolsonaro aqui em São Paulo e isso causa muita preocupação na campanha bolsonarista, porque ele precisa dessa vantagem no Sudeste para reverter a vantagem do Lula no Nordeste. Eu vou aproveitar e te perguntar a respeito do Rio de Janeiro, dessa força de apoio à candidatura federal. A gente teve um cenário diferente no primeiro turno no Rio de Janeiro, mas é sempre um Estado muito importante e engajado com essa corrida federal. É, no Rio de Janeiro a disputa de governo acabou no primeiro turno, com o Cláudio Castro vencendo, ficando na frente ali do Marcelo Freixo. O Rodrigo Neves, candidato do PDT, fez aquela mesma função do Ciro Gomes, que em geral ficava em terceiro, acabou ficando atrás da Simone Tebet, mas perdeu ali e agora apoia a candidatura do Lula, assim como o prefeito do Rio de Janeiro, da capital do Estado, Eduardo Paes. Então, eles estão atuando ali em conjunto para dar força no Rio de Janeiro, que é o reduto eleitoral do Jair Bolsonaro. Bolsonaro também venceu no primeiro turno o Lula no Rio de Janeiro, mas o Lula, além do Eduardo Paes e do Rodrigo Neves, que é ex-prefeito de Niterói, ele conseguiu o apoio ali do vaguinho do PT, que teve uma votação, que teve a sua esposa sendo a parlamentar mais votada, prefeito de Belfort Roxo, então tem ali uma influência na Baixada Fluminense, e isso tudo pode ter ali uma força de contenção desse crescimento do Jair Bolsonaro por parte da campanha do Lula no Rio de Janeiro. Bolsonaro precisa ampliar a vantagem. A campanha do Lula sabe que é praticamente impossível derrotar o Bolsonaro nesse momento no Rio de Janeiro, mas não quer que ele se afaste muito, quer garantir a vitória com a vantagem que tem no Nordeste e não perder em Minas Gerais, que é sempre importante lembrar que costuma ser o Estado decisivo nas eleições. Pois é, e a gente estava mostrando agora há pouco, Felipe, o mapa do Brasil, mostrando por onde os candidatos mais passaram, né? E a gente vê que esse lado da costa brasileira é um canto geográfico que foi muito priorizado pelos candidatos e os dois passando muito por Minas Gerais, porque sabem que Minas é um Estado plural, que divide-se muito politicamente, que tem um peso eleitoral muito grande para o resultado do domingo. É, exatamente. As pessoas costumam até dizer que é um pequeno Brasil ali totalmente representado em Minas Gerais. O Jair Bolsonaro conseguiu ali ter uma força no começo do segundo turno com o apoio desses três governadores, o Cláudio Castro do Rio de Janeiro, o Rodrigo Garcia de São Paulo e principalmente o Romeu Zema, que é quem está mais mobilizado nessa campanha bolsonarista. Há relatos dos últimos dias de que o Zema tem tido dificuldade para virar voto. Virar voto, na verdade, quando as pessoas usam de maneira mais específica, é aquele voto que foi do outro candidato. Esse é o mais difícil. Mas mesmo de conquistar o voto do eleitorado Neném, que não votou nem no Lula, nem no Jair Bolsonaro, existe uma dificuldade. Ele tem grande diálogo com os prefeitos, a maioria dos prefeitos apoia o Zema, mas o mineiro é desconfiado, o mineiro também não é fácil de você alterar a posição dele. Então há uma dificuldade. Precisa ser convencido, aquele olhar desconfiado. Exatamente. O Lula venceu o Jair Bolsonaro no primeiro turno em Minas Gerais, e o Jair Bolsonaro precisa reverter essa situação para ter chance. É muito difícil, né? Só imaginar o WhatsApp da família, aquele tio que é lulista totalmente, de repente, dizendo, olha, eu acho que eu vou votar em Bolsonaro, não é bem assim? Ou o oposto, o tio bolsonarista dizendo, não pensando bem, acho que é difícil demais isso acontecer. Mas, enfim, as campanhas estão atentas a isso. Felipe, obrigado. E mais de 70 dias aqui de campanha eleitoral e a gente com os olhos atentos. Apesar de que você está com a gente, não há 70 dias, a menos, né? Já devo ter por aí. Já parece um ano, né? Já estou me sentindo em casa. De tanta vida, né? Minha nossa. Tanto que eu já posso dizer, até no seu programa, que amanhã tem Flamengo na decisão da Libertadores, a final rubro-negra, Flamengo com Atlético Paranaense, se é 5 da tarde, talvez dê tempo para o pessoal conseguir comemorar e ainda votar no dia seguinte. Os corintianos estão dizendo que esse assunto é proibido. Obrigada, obrigada, Felipe.